Eu fiquei sabendo, fizeram ligação para mim, eu fiquei sabendo, mas não acreditei, né? Daí perguntei, é verdade? É verdade, sim! Daí eu acreditei, daí, né? Muito boa hora, estou muito feliz. Eu vou fazer uma viagem final do ano e vou pagar as contas. Trilegal J! Eu estava assistindo, foi uma emoção muito grande. Falaram o meu nome, sim. Eu vim na tela da TV e fiquei muito emocionada. Eu vou tirar umas boas férias, se engano, graças a Trilegal Tchê. Desde que a gente começou o Trilegal Tchê, é o terceiro prêmio que eu tenho satisfação de entregar, que foi vendido aqui no Mercado da Gelada. Trilegal Tchê Santa Cruz! A minha esposa me ligou me avisando e aí eu fiquei... Aí daqui a pouco o Trilegal me ligou e outros amigos meus me ligaram, me deram os parabéns, né? E aí foi muito feliz, muito bom. Foi festa direto, né? É ótimo. Muito bom. Ganhei, ganhei. Um bom prêmio. Eu vou investir em algumas coisas agora. Muito feliz, porque quem tirou merece. Cachoeira, como é uma cidade de sorte, né? Aqui foi tirado um prêmio, né? Para o meu amigo Jocelay aqui e aqui na padaria, na Vitória, no bairro Otaviano, na padaria mais pé quente do bairro Otaviano e de Cachoeira do Sul, né? Trilegal Tchê, Cachoeira do Sul! Oi, gente. Bento Gonçalves, Serra Gaúcha. Estou aqui com o Antônio, que é um dos ganhadores do Jeep. Correto? Correto. Como é que é ganhar no Trilegal? É bom, né? Sempre ganhar é bom, né? É bom ganhar essa notícia, que tu é um dos ganhadores? Isso, isso. Vai continuar? Vai continuar comprando no Trilegal? Eu quero chegar no Camargo Amarelo, né? Então, firme e forte. Isso. Eu estou aqui com a Jennifer, que foi quem vendeu para o Antônio. Qual é a satisfação de vender um prêmio? Fico muito feliz por ele. Muito alegre. Muito alegre? Dá um sorrisão, assim. Quantos prêmios mais tu vai vender? Vários, pretendo vender vários. Esse é o primeiro. Em duas semanas no Trilegal, esse é o primeiro. Jennifer, estamos aqui, que quem vende também ganha. Trilegal Tchê, Pento Gonçalves! Tchau, tchau! Tchau, tchau!